A parada, tá ligado? O importante é isso, não é ficar fazendo um monte de vídeo e dar visualização, o cara ficar preso naquilo e acabou. Sim, e outra, você tem que se satisfazer pessoalmente, né? Aquilo tem que te nutrir como sua vida humana, né mano? Uma das coisas de querer fazer o álbum justamente é isso, de querer fazer uma parada que eu realmente tô afim de fazer. A batalha de tudo é um bagulho que eu curto, mas é um bagulho de trampo também. Então, é um trampo, uma realidade que eu construí pra mim, que não existia. Ele foi a primeira oportunidade que você teve. Tá muito massa, porque tem a barba também, tá ligado? Achei que era eu, eu vindo, tá ligado? Bom, os dois são feios. Eu tenho essa pira, sabia? Às vezes eu fico em casa e eu fico achando que do nada vai chegar eu mesmo e eu vou me encontrar comigo mesmo, no mesmo ambiente. Como se existisse você... Nossa, sem maconha. Sem maconha. Caralho. Eu chego assim, imagina, tô aqui em casa e do nada eu apareço e falo, e aí cara? Imagina a mente, acho que eu travo, sei lá o que acontece. Você tá falando, pô, tô alucinando agora, é isso. Já aconteceu alguma coisa assim com você? De alucinar não, graças a Deus. É uma coisa louca assim, diferenciada. Cara, eu já conversei comigo, conversas profundas pra caralho, tá ligado? Que massa. Não é massa não, é meio bad, na real. Sério? Sentou do lado e falou, vem aqui, vem aqui, vamos ter um papo. É, bagulho assim, bagulho assim. Mas é tipo assim, saindo do corpo. O cara que eu tava conversando, o outro eu, era tipo o anti-Igor. Era um cara muito bad vibes. Mas esse eu, ele tá aí ainda. É possível. É um pouco do dupla personalidade ter essa ideia. É por isso que você erra, na minha opinião. Caralho, que crítica social. É, agora eu fiquei, caralho. É por isso que você erra. Você erra quando você classifica como um anti-Igor. Ah, pode crer. Na minha opinião. Mas é porque ele, assim, ele gosta de tudo o contrário, tá ligado? Tem uma parada carrasca aí. Hã? Uma coisa carrasca. Uma pessoa carrasca. Que te detona. Uma pessoa que passa a carrasca aqui dentro. É tipo isso? Tipo isso. Só que assim, é muito destrutivo, tá ligado? É o cara que ele existe pra, assim, quando ele falava comigo era só pra me deixar deprê. Só pra me fazer me sentir culpado. Só assim. Ah, mas isso aí é realidade. Só que eu converso com ele. Agora eu tô tomando remédio e parou, tá ligado? A gente tava falando de que o cara não faz as coisas por causa desse lado aí. É, mas eu acho que esse lado, esse lado, esse anti-Igor, esse... A tata que se julga e que te... Eu acho que ele é você. Ele é suas conclusões lógicas das partes negativas da sua vida. Exatamente. Então, eu não querendo puxar de novo pro CD, mas puxando... Hã? Tem uma track no CD que fala... Cara, você pode puxar pro CD todo dia, a noite inteira. Beleza. Tá? Então, gente, ouça no Spotify, lá no canal depois. Vai lá. Depois, vai lá assistir o clipe que tá muito massa. Pô, não vai não, porque ele não me convidou pra gravar nenhum, então não vai não. No clipe vai ter. Ele convidou a batalha, a gente enrolou pra cara. Eu deixo vocês ganhar. Eu deixo vocês ganhar. Não me importo. No limite. Na batalha. Na batalha. Na música... No CD tem uma música que chama Meu Maior Inimigo. Aí a música fala que meu maior inimigo sou eu. Essa é a música mais séria do álbum. É o Mursa que tá ali falando. Então, ele conta, sinceramente, as coisas que impede a gente de alcançar os objetivos. Então, eu me puxo pra baixo toda hora. Eu não acredito em mim. Eu não consigo porque eu não acredito em mim. Então, a música é uma das músicas mais sérias que tem ali. Você acha que isso é a pior coisa? É quando tu não acredita em você mesmo. Mas é natural. A pessoa mais otimista, ela vai ter uma parte dela que vai... Será? Que vai dar certo isso aí? Tá ligado? Eu acho que é mais pesado do que alguém comentar. E quando você tá fazendo sucesso, tá tudo certo, tá mandando bem, tá ganhando dinheiro, caralho. Mas ainda assim você não acredita em você. Isso é foda. Isso é foda. Isso é muito ruim. Mas eu acho que também tem um lance de botar uma expectativa muito alta, de alcançar alguma coisa que tu já tá alcançando. Eu demorei pra entender que eu fiz sucesso. Que eu dei certo. Quando eu tava bombando, eu não sabia. Eu batia um milhão num vídeo e um dia eu ficava... Não, não, não. Não, o fulano lá tá batendo não sei quanto. Tá ligado? Esse lance do cara não entender a realidade que tá acontecendo. Acho que quando o cara vai passando, adquirindo experiência e entendendo e querendo entender, né? Querendo se entender, isso ajuda completamente. Agora que tu tá vivendo, é um momento de mais sucesso da tua carreira? Pra mim? É. O que tu tá sentindo assim realmente? É. Eu já ganhei um pouquinho mais de dinheiro. Mas em relação à movimentação... Mas tá feliz. Tá feliz agora... Que assim, eu tô fazendo um bagulho que é meu, né? Eu que tô de cabeça nessa porra. É uma parada que é gostoso fazer. Só vim aqui fazer, tá ligado? Então pra mim esse, com certeza, também é o melhor momento. Tá sabe? Tanto na minha vida profissional quanto na pessoal também. Porque tá tudo certo, cara. Parece que eu tô conversando comigo mesmo. Tá muito bem... Então, é muito louco, né? Mas eu fui procurar uns óculos, mas eu não achei. Tripla personalidade, eu vou lançar. Tripla personalidade. Mas porra... Mas eu falo isso aqui direto às vezes também. Cara, é... 90% do tempo a ficha não caiu, tá ligado? Mas não cai. Mas não existe a ficha cair. Você não vai se sentir... Porque tu só vai ver depois que passar. Na música que tá lá no canal que eu lancei agora, ela fala sobre isso também. Tem uma parte que eu falo sobre quem que vai ser o primeiro agora, tá ligado? Eu já estive no hype, já estive a fama. Só que não é... Parece que não é suficiente. Parece que o cara não sente. Fica uma coisa assim, um desconforto. E o cara não consegue... O cara tem que se esforçar pra entender o que tá acontecendo. Tá ligado? E depois que o cara perde isso, passa essa fase que é natural. Todo mundo é alto e baixo. É normal. Até empresas são assim. O cara enxerga... E saber enxergar isso com orgulho e não com... Putz, eu tava bombando, agora eu não bombo mais. Que merda, meu Deus, acabou tudo. Consegui enxergar isso com orgulho e vê-la pra trás. Caralho, que coisa foda que eu fiz. Isso aí é o bagulho mais difícil. E se o cara consegue fazer isso, a vida do cara fica maravilhosa. E eu consegui fazer isso e é incrível. O cara, tipo... Nossa, lembra aquele dia que eu batalhei com o Bob Esponja lá, ao vivo, na Nickelodeon? Ou aquele dia que eu cantei que eu me vebi? Ou outro dia que eu toquei no Rock in Rio? Caralho, cara, fazendo vídeo dentro da minha casa. E aí, consegui fazer... E na época, não, não, não. Porra, eu não tô bombando igual o Eminem. Tipo, eu ficava... Não, não é suficiente. Eu não sou uma estrela de Hollywood ainda. A ambição é uma coisa super importante. O cara tem que ter ambição. A ambição não quer dizer que o cara é um cara, tipo, arrogante. Claro, claro. A ambição é importante. Tem que ter. E o cara também inseguro demais e não faz nada. Então tem que ter aquela ambição pra conseguir. Mas conseguir, talvez... Eu acho que é maturidade, né? Maturidade é o bagulho. Todo mundo passa... Todo mundo que passar pela fama não vai conseguir passar de um jeito tranquilo. É um turbilhão de coisas. Cada um tem um nível, né? O nível do Whindersson não foi igual o meu. O meu nível foi uma coisa. O do Monark foi uma coisa. Níveis de realidade, né? Diferente. Mas ainda é fama, ainda é público assistindo. Ainda é aquela sensação estranha de... Ainda mais a gente que veio da internet. O que tá acontecendo? É, querendo ou não, são poucas pessoas que passam por isso. De verdade, né? A gente... A gente... Por que a gente passou por isso? A gente esquece disso? Aham. Mas não é todo mundo que tem que lidar com isso. Mas não é todo mundo que tem que lidar com isso. Mas não é todo mundo que tem que lidar com isso. Mas não é todo mundo que tem que lidar com isso. Obrigado.